Gramas realistas, como os fazê-las no V-Ray. Você vai ficar impressionado de como é fácil. Essa aula faz parte de um curso gratuito de V-Ray para iniciantes que ajuda profissionais que desejam melhorar a qualidade de seus projetos a darem seus primeiros passos no programa. Para se inscrever, basta clicar no link na descrição do vídeo. Dentro dessa barra de ferramentas do V-Ray Objects aqui do V-Ray, teremos essa opção chamada FUR, com esses ícones parecendo aqui realmente umas graminhas. Ele é assim porque basicamente essa será a função dele. Aí você me pergunta, fazer grama, Zina? Eu te digo, também. Na verdade, a função dele é criar um material feupudo, podendo ser tapete, bicho de pelúcia e até a grama. Ele é bem simples de usar, mas a primeira coisa que você precisa saber é que, anota isso aí, para usá-lo, é necessário o bloco estar agrupado aqui no SketchUp, ou seja, ser um grupo. Veja que assim que agrupamos a face desse objeto, o ícone do FUR foi habilitado. Então você clica no bloco agrupado e depois você clica aqui no FUR. Verá que apareceram essas linhas pontilhadas. E isso é sinal de que ele foi ativado no seu SketchUp. Ligando o render aqui em Realtime, clicando nesse íconezinho, veja como esse material está feupudo agora. Se colocarmos aqui uma textura de grama na face dele, ele irá simular grama com muito realismo. E uma dica que eu te dou, anota isso também. Não use a cor verde sólida para simular grama como o FUR, tá? Você vai literalmente estar estragando o realismo no seu render. Use sempre uma textura real, uma foto de uma grama. Inclusive, para quem está participando desse V-Ray para iniciantes dentro da plataforma, eu vou disponibilizar uma textura que eu sempre uso diretamente do meu acervo pessoal para você fazer o download. Com isso, verá que sua grama ficará muito mais realista. Como já vimos, as configurações dele, assim como todos os elementos dessa barra aqui do V-Ray Objects, serão editadas vindo aqui no Asset Editor e clicando nesse ícone do cubo. Veja que aqui já está existente que é a opção do FUR. E aqui nessa setinha do lado aparecerá todas as opções para configurarmos nesse FUR. Você poderá dar um duplo clique em cima do nome FUR e inclusive renomeá-lo para o nome que você quiser para deixar organizado. Como, por exemplo, a grama do jardim. Essa opção aqui do Length significa o comprimento, onde você pode aparar sua grama diminuindo os valores ou para poder até fazer um tapete, né? Dependendo do que você for usar no FUR, pode ser um tamanho maior ou menor. Essa opção Thickness é a espessura da base, onde se você aumenta o valor ele fica bem mais gordinho aqui na base. E se você diminuir, ele fica muito fino. Eu geralmente não deixo um valor menor do que o 0,1 porque eu já acho aqui suficiente. Gravity é a possibilidade de deixar esses pelinhos aqui do FUR mais inclinados. Então, quanto maior o valor aqui da gravidade, mais inclinado ele fica e vice-versa. Se você diminuir esse valor, ele tende a ficar mais retinho. E vindo aqui em Distribution, você poderá aumentar ou diminuir a densidade, a quantidade de graminhas aqui na sua face do FUR através dessa configuração aqui. Aumentando ou diminuindo. Só aumente essa densidade se você perceber que sua grama está meio esburacada, tá? Não saia aumentando essa densidade de forma aleatória porque isso poderá, inclusive, travar seu render e deixar ele mais pesado porque irá aumentar a quantidade de pelinhos na sua face. Use moderadamente. Por enquanto, essas informações já são suficientes para você brincar bastante aqui fazendo gramas realistas no seu projeto. Forte abraço!